Aí ó, tem uma rocha dos cacos, os carões, juntamente o Juninho Batista, aí ó, olha o sapatão. Tiago Popstar, o Markoves tá na retaguarda e o Chegado também, tem um passeio de registro, a pau, andando mais escondido que não sei o que, saiu era meia-noite do, aí saiu era meia-noite do meia-oito, aí descemos a serra, assim, se acarretei muito de puta, fazia tempo que não via ela já, mas duas semanas, olha só, é fora do normal. Aí nós descemos a serra, falaram que tá o Miracatu pegando, aí paremos no fazendeiro, demos um tempinho lá, daí liberamos e viemos, paremos as quatro pro Juninho e pro Markoves abastecer, e depois mesmo, parece que tão pegando a barra do turmo, duas horas da manhã, é pra acabar. Segunda-feira descarregar e baixar o caminhão e o que vai resultar é trabalhar com ele baixo, porque... pelo menos até passar essa onda, de caminhão alto aí pegando tudo, porque tá difícil. Eu acho que eu caguei, minha carga ficou mais dianteira que a outra. Na viagem passada tinha ficado dianteira, essa ficou dobra. Meu Deus do céu. Porque a carrada de farinha que eu subi ficou traseira, essa ficou dianteira. E aí tem que descolar todos os ossos da pistela. Doida. Auuu! Fagorezada! Ó! Alarme falso. Meu som queimou a saída. Ele fica louqueando assim, de vezes quando ele pega e vezes quando ele não pega. Vou arrumar essa cortina aqui. Ai, que calor, meu Deus. Ai, agora ficou bom de botar o bagulho ali. Andar de bem ali, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou passar a cortina e não vou conseguir, certo? Ó, vamos ver. Aqui é. Deu boa. Que? Ó. Pega quanto quer, é? Pegou o som, moço. Não vou nem desligar. Pegou não, tava funcionando. Ai, tô aqui na Alpina ainda. Parei ontem que era 4 horas da manhã pra dormir. Eu daí dormi até 2 horas da tarde. Agora é 4 e 20. 4 e 20, ó. Na hora do... Do lereado. E agora eu vou me arrancar, né? Então, é só motivo de dar olho. Passar essa cortina pra cá, porque lá ela fica muito ruim. E o lugarzinho dela é aqui. Ó, o som também foi só falar do som. Eu acho que esse meu pendrago tá louco. Não é, o som. Ai, ai, ai. Vou botar uma parfusa ali, ó. Que vai pesar demais de levar o... O bagulho. Tem que pegar a chave lá. Pegar a chave pra dizer não, para o que eu fiz ali, só pra quê? Só pra não tá incidindo. Vamos ver. Pegar a chave de que jeito agora, né? Não tem nem como. A gente tem que ir assim, né? Estragulizado. E aí, vamos pra casa agora. Eu ia esperar o chavezinho, mas o chave tá enrolando, tá demorando. Semana, segunda-feira, tem que baixar o caminhão. Tem que lá levar pra baixar. Pra tirar a restrição do documento, né? Tirar a badana, tirar o para-choque, tirar as marias. Baixar ele. E eu acho daí que... Daí não vamos erguer mais, acho. Não sei o que é como a sua ideia. Mas creio eu que não vai erguer mais. Aqui tá difícil, tá difícil de trabalhar. Tá bem mais difícil que antes. Antes o cara conseguia se defender. Agora, nem conseguindo, não temos. E aí, vamos deixar um pouco baixo até livrar, né? Parar essa incomodação e tudo certo. Falou, bicho velho. Satisfação. Vamos mudar ele agora. Porque senão tem reto. E aí vai baixar e vai deixar ele um pouco... Com certeza o maior, senão vai te derguer mais. Pelo menos não agora, né? Por causa dessa... Dessa repercussão que tá dando. Caminhão alto, matando e coisa arada. Os guardas estão incomodando demais, né? Mais do fio normal. Eu acho que o Márcio não vai erguer mais. Pelo menos não agora. Eu tava afim até de vender os caminhões altos e coisa arada. Pra parar de se incomodar. Vamos ver o que vai dar, né? Segunda-feira, né? Vamos resolver isso aí. E tem que baixar ele e coisa arada. Talvez... Talvez... Só tem que andar com ele original, por um tempo. Vem, amor. Vamos, 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 vamos. Para, para, é, tem riso. Para, falou aí, não falou mais, né? Tomara que esteja chovendo de lube lá nos guardas. Vai vir passar lá de boa. Você tá doido. É, ia pra acabar, jovem! Febrezinha de caminhão alto vai acabar agora. É, é pra desanimar, olha. O cara que gosta, tipo eu, gosto. Nossa, eu sou apaixonado por caminhão alto, né? Chega até, dá até um desanimo. De ter que baixar o caminhão pra poder trabalhar. O cara, olha aí, não sei se não vai parar de viajar por causa disso. Porque o cara gosta, né? O cara que gosta, olha. De caminhão alto, deitadinho. O cara pegar, ele tem que baixar o caminhão pra poder trabalhar. O cara desanima, né? De beleza não, o cara desanima. O cara desanima, o cara desanima, o cara desanima, o cara desanima.